salve galera da galeria do rock mais uma vez aqui no nosso tempo sagrado de são paulo onde fervilha toda a nossa cultura do underground do rock do rap do punk do metal do skate mais uma vez o nosso programa pra você que ainda não ativou o sininho ativa o sininho rolê na galeria já são mais de 30 episódios e hoje um dia muito especial vou trocar ideia com o rodrigo do dead fish e aí salve rodrigo obrigado pelo convite eu agradeço demais obrigado aí se aceitado aí pra gente na galeria desculpa demora em conseguir fazer cara mas pai de família é brabo né cara tem que correr atrás para caralho além de pai de família dead fish tá fazendo muito show de novo sim voltamos a viver a coisa mais legal do mundo nunca mais vou reclamar que não durma na estrada rodrigo você lembra qual foi a sua primeira memória aqui você veio pra são paulo teve algum amigo com a galeria é importante lembrar a todo mundo que eu não sou de são paulo eu sou nascido e criado em vitória né e a primeira vez que eu fui pegar e vim na galeria eu vim aqui no subsolo e chamar de bronx né e era anos 80 eu tinha um amigo na zona sul na vila filomena e a gente veio procurar coisa de rap hip hop cara eu tinha uma foto que eu tenho a foto daquele cordãozinho com uma áfrica assim ó da hora e eu comprei aqui aqui nesse subsolo tinha um monte de loja de dread de afro de disco tudo aqui e foi essa essa foi a primeira vez que eu vim dar um rolê na galeria caraca e aí quando cheguei aqui nos anos 80 foi começar a entender meu amigo que me abrigava na casa dele um era esquentista o outro era careca e ele já tava largando e tudo mas aí ele vinha comigo enquanto eu desci para o subsolo ele subia para achar as coisas dele lá de vinil ainda era vinil naquele tempo você curtiu ainda muito vinil você é um cara que curte eu não tenho grana para isso mas eu curto muito tá muito caro é muito caro eu tenho bloggers que eu adoro eu pesquiso sempre mas eu compro muito menos do que gostaria acho que o cd por estar mais em conta hoje falam para crescer bastante é não sabia não compro tanto mas também não não a galera para comprar música eu compro vinil 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 não tem mais outra mídia e e das fish gosta de lançar também né alguns com mim já vão todos lançar mas alguns saíram né vai sair agora pela pelo selo do mateus do mateus mondini e da e do alan da fatiado discos da fatiado sair os três primeiros da terceiro mundo a fazia o siva se o fazia isso é médio cara sai agora por esses dias aqui da hora que da hora rodrigo primeira loja a gente passar passar na loja de uma rapaziada aí que você é se ia falar dos meus camaradas de americana bora lá bora sei lá o que que era isso nos anos 80 mas hoje a loja dos dos meus camaradas da shn aqui é a galera da grapicho envolvida é da grapicho sim da e como nós tínhamos ser bom de print gravuro e sabia desse roler ele também tinha ideia de abrir essa loja de gravura a parceria a parceria o espaço físico dele dá um ponto na mão fala mano fico feliz que tem a arte na galerinha de colecionando ali umas peças ou dois anos separando com a época do ensinamento né para se catalogar se catalogar tudo e os dois meses aí que nós começamos a montar e abrimos três semanas um mês que dá hora professor que a sua presença aqui legal macaralho legal macaralho bom bom tá conhecendo aqui é aquela ali eu tenho não quero quem filme o preço não é o seguinte da parede gravuras assinadas assinadas e numeradas né então tem um papel raiva e já um marcado marrakech que agrega um valor sim aqui no baltão os pôster né groselha groselha eu tenho colado em casa na rua mas aí eu colei na eu colei na eu colei na decorar em casa é colher na parede de casa isso é uma cultura de rua também tá é cara imagina que colambe sem andar pela cidade cv os shows que vai ter e tal normalmente normalmente não na verdade essa cara começou com o nome de posto e de rock né de rock mesmo ah cartaz de turnê cara coisa mais linda do mundo com essas crianças há tantos anos e aí eu faço cara aí só me dá uma poltrona um pouco melhor que as costas tem que aguentar mais agora cara valeu irmão zel aqui boa sorte na loja obrigado obrigado nós obrigado Rodrigo agora nós estamos andando lá já para o terra para o primeiro andar Rodrigo e essa toda essa cultura de rua que é muito importante que a gente acabou também de ver os lambs você fazia os fãzinhos essa época toda eu escrevia fazer fazer nunca fiz eu sempre mandava texto para a zine a minha vida inteira acho que mando até hoje de vez em quando eu mando para uns amigos mas é mais para blog fazer podcast essas coisas que da hora é legal mas eu vivi muito essa cultura eu tinha em Vitória antes de me mudar para São Paulo catalogados uns três mil zines e aí eu doei para um cara lá ele virou evangélico e desapareceu com os zines cara é dolorido lembrar que ia conservar que ia guardar né uma memória cara era um três mil zines eu acho que meu tinha zine da Indonésia tinha a primeira vez que eu escrevi uma carta para a Hungria eu recebi o cara não consegue ler e aí era isso tinha um tanto de zine só que eu tinha que sair da casa da minha mãe e ir embora eu não tinha onde me deixar aí eu falei bom vou catalogar e doar aí doei o cara virou é a famosa música do merda né o punk quando vira crente gente essa bosta mas é isso mas eu ainda tenho uma parte dos zines lá os que eu mais gostava estão lá comigo até hoje meu e como foi esse começo da cena assim de vocês vocês uma peça de rato lá antes de chegar para São Paulo a cara eu tenho uma uma nostalgia boa sobre aquele momento assim porque Vitória e Vila Velha era muito dividido não tinha terceira ponte existe uma ponte que liga hoje lá sim e ela só ficou pronta no meio dos anos 90 e esse fluxo Vila Velha Vitória ficou muito mais facilitado acho que isso facilitou muito de confrontar as duas cenas a cena toscona de Vila Velha né a cena classe trabalhadora do Valão ali e a galera universitária mesmo mais classe média mais punk conceitual da UFES Vitória e eu lembro de começar num lugar chamado Cambori Clube caramba e das bandas de Vila Velha começarem a aparecer para tocar porque a primeira vez que a gente tocou a gente só tocava com banda de metal e eu lembro que a primeira vez que eu vi bandas de punk punk mesmo foi lá não foi lá eu vi o show do cólera em algum momento nos anos 80 ali naquela região é chamaram então foi primeiro show de punk rock foi é foi tinha um bairro chamado Goiabeiras tem um bairro chamado Goiabeiras lá tinha um palco na praça e eu vi um show garoto assim como 11 para 12 anos agora mas aí essa cena de ver aí lá já anos 90 a gente tocando era muito metal e aí eu lembro de começar a ver os locão de Vila Velha saca tinha uma banda chamada Doutor Mobral eu lembro quando eu vi eram uns punk mais das antigas lá eu lembro de falar cara agora eu acho que o cenário já não é mais são só de metal e foi aí que a gente começou essa integração e aí logo depois surgiu o Muqueca de Rá a gente de 91 acho que o Muqueca de Rá até de 94 e da gente começar a trocar ideia aí e o conflito de classe né e as demandas diferentes dos territórios locais foi muito enriquecedor em um dado momento em 94 5 eu posso afirmar sem dúvida assim todo mundo tava olhando muito para Brasília para a cena indie no interior de São Paulo mas a cena mais foda era a de Vitória e Vila Velha cara que louco porque tava tudo muito integrado Zine e a gente era muito isolado então a gente se defendia todo mundo junto que louco era muito legal pô e é mó da hora ouvir isso pra gente saber né entender como que era a cena alguém precisa contar essa história em algum momento sabe porque aí pra gente claro a gente essa memória não pode ser apagada porque a gente tem a memória apagada o tempo todo assim e aí a sua geração vai repetir um tanto de erro que a minha geração é verdade fez a gente errou pra caralho assim a gente erra pra caralho né eu acho que a sua geração pode não errar sabe pode evitar alguns caminhos tortuosos assim não que vai ser fácil nem que vai ser seguro claro que erramos muito é mas vocês podem cortar um caminho e guardar essas histórias se a memória for preservada se a memória for preservada não e você falou de geração assim que eu até te falei meu eu conheço o Dead Fish pela Fazia sim segundo álbum eu acho que amigo meu tinha 16 anos eu tava no segundo colegial pô você tem que escutar o Dead Fish e tal comprei um CD lá na Galil acho que aqui inclusive ele comprou meu de repente aquele CD começou a copiar aí copiou pra um, copiou pra outro um clássico de queimar clássico, clássico mas em vários shows que a gente chegava aqui só abriu só um parê vários shows que a gente chegava aqui os caras chegavam com uma capa xerocada e o CD queimado e pô dá um autógrafo a gente falava porra mas você não comprou nem no terceiro mundo tá tudo bem vai aí toma essa porra aí vai isso eu tô te falando que eu conheci mesmo foi em 2004 não tinha lançado o Zero 1 ainda sim 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 foi acho que no começo do ano ali que a gente já conheceu a Fazia o Zero 1 saiu se não me engano em março então foi bem ali em 2004 porque aí depois porque assim a gente a MTV eu acho que um dos primeiros clipes que acho que tem repercutivo assim mais foi o Noite não foi? Noite é a fase independente ainda não é do Zero 1 ainda não, não sim mas não a Fazia a Noite não a Fazia mas mesmo na fase independente era um clipe que passou bastante passou? passou aqui em São Paulo a gente tocava muito na rádio na 89 é horários alternativos mas passava bastante aqui em São Paulo a gente não tinha rádio de fusão nenhuma inclusive é uma eu acho que é um plano mirabolante da da burguesia brasileira não não ter rádio de fusão de música que tem um teor muito politizado sim velho desde sempre desde sempre desde os anos 60 desde sempre como a gente vai subir agora pro primeiro andar você lembra quando foi a primeira vez que vocês conseguiram tocar numa rádio em São Paulo? ah se eu não me engano foi numa rádio do ABC num programa não sei se foi Mauá mas foi numa rádio do ABC que meu amigo Marcelo Viegas mandou a demo era demo ainda caraca e eles tocaram lá no ABC eu não lembro qual rádio que era era uma rádio comunitária ou uma rádio alternativa alguma coisa assim caraca é porque assim aliás o ABC que tem tudo Bereson também história do punk rock também eu tenho uma história longa com o ABC também história longa e aliás hoje não quantos anos que o Marcão toca com você há 12, 13 anos que é do ABC vai fazer 12 vamos parar na 255 vamos bora lá bora lá no Eutão aliás aqui acho que é uma das lojas também que nesse movimento todo do hardcore da galeria essencial tá bom meu mano beleza bom te ver cara beleza vamos lá com os rapazes aqui tentar passar um pouco da minha memória do local o Rodrigo vinha muito aqui né passou muito aqui nessa loja a gente vinha muito aqui cara muito muito eles são mais jovens do que eu Fausto é verdade Fausto e o Eutão são mais jovens do que eu e eu lembro deles molequinhos assim começando as coisas era muito muito bonito de ver você lembra a primeira vez que você viu na galeria pra trazer os CDs? lembro pra gente levar nas lojas e tal claro que sim claro que sim chegou com o pacote do Silvas a gente chegou com o pacote do Silvas que não era da Terceiro Mundo ainda era da Lona Records tá Lona Records que lançou uma coletânea lá nas antigas que era do Cidinho que tinha acabado de vir de São Francisco que tava fundando um selo independente acho que eles a Lona Records foi fundada antes desses Epitaph e Fat Records fez essas coisas lá na gringa ele veio de lá e já fez e eu lembro de chegar de busão aqui ir pra casa do meu amigo da Zona Sul que já não era mais careca já era advogado advogado e ficar lá na Zona Sul assim como você que é advogado também eu sou bacharel não cheguei nem a fazer prova da OAB não quis e eu lembro de pegar o busão com as caixas e vim distribuir caraca vim distribuir e falaram ó tem uma banda tal se eu te interessa tem até a história que a gente tava falando antes da filmagem aqui de eu passar na STC Control ali do Fábio você queria olhar e falar é que fixe sirva eu falei não fica aí pode ficar é teu se te interessar tá aí o contato aí eu ir passando de loja em loja caraca eu fui na outra galeria que era a galeria que tinha mais EBM e reggae e raga e eletrônico sim aqui do lado é London Collin era London Collin agora tá aqui e agora tá aqui pode crer agora tá aqui e passar na London Collin e falar ó então Walter minha banda aqui e tal alguns eram muito receptivos outros eram aquela coisa paulistana do tipo fria eu vou ver qual é tá e aí foi começando aprender que eu tenho muitos amigos que de primeira nunca sorriram pra mim tá meu amigo que era careca lá nos anos 80 a primeira coisa que ele fez foi me desafiar foi discutir comigo depois a gente virou amigo e a primeira acho que os primeiros contatos que eu tive aqui em São Paulo era minha banda aqui não tinha não vou falar se o cara se interessar ele falava oi não sei o que depois a gente ia se tornando amigo os sorrisos iam surgindo sacou que legal São Paulo São Paulo é uma cidade do dente do dente aparente mas depois os meus melhores amigos estão aqui a cidade é cinza a gente tá num dia cinza hoje é frio do caralho nem precisava mas que bom que depois os sorrisos vão surgindo que aí você conhece a melhor pessoa os meus melhores amigos são de São Paulo caraca os meus melhores amigos são de São Paulo porra bora lá vai o Tão valeu mais uma vez tamo junto camaradas vamos te ver de novo viu se cuida Rodrigo e como que vocês vieram de vez pra São Paulo como é que foi aí já é deck disc né já é 0 e 1 pra frente eu já vinha desde os anos 80 mas eu não ficava nos anos 2000 a gente tocou muito aqui muito mesmo o hangar foi um dos não só no hangar a gente fazia umas coisas de feira mix né meu feira mix ABC Pro HC sim sim a gente tava sempre por aqui porque a gente a gente fez de São Paulo uma base pra quase tudo porque sair do Espírito Santo além de ser muito custoso era longe então a gente começou a além de distribuir os álbuns tornar São Paulo um centro de tipo a gente tá saindo de São Paulo a partir de agora a gente não sai mais de Vitória então o custo das coisas caía bastante porque pra ir pra Curitiba era mais barato pra ir pra Santa Catarina os primeiros shows de Santa Catarina eram mais baratos pra ir pra Belo Horizonte que a gente também saia de Vitória era um pouco mais barato e aí eu tinha uma namorada no ABC começo de 2008 meu amigo Marcelo Viegas me apresentou essa namorada e eu passava a maior parte do ano indo e voltando e aí contando eu ficava a maior parte do tempo do ano aqui que louco sacou? e aí isso 2000 quando a fazia e a banda ia acabar na fazia quando deu 2003 o Rafael Ramos e o João Augusto lá no deck que já tinham feito um monte de de pedidos pra que a gente entrasse pra gravadora e a gente tinha feito não pra eles e aí ele falou vocês estão pra acabar a gente tem uma proposta e aí eu fui pro Rio ouvir a proposta e aí a gente gravou quando fez o contrato tem uma história longa isso aí eu vou encurtar a gente fez o contrato e ele falou no final da gravação do álbum lá no Rio a partir de agora vocês vão ter que achar uma casa pra morar em São Paulo a base de vocês vai ser São Paulo já tinha o hóspede que era daqui que morava aqui já há um tempo tinha o Phil que tava com a gente que era de Belo Horizonte que tava sei lá o lugar onde a gente ficou era Antônia de Queiroz número 40 um espaço impróprio quem nos recebeu foi o Ian Dolabella e Andresa Poitena os anarquistão ali que abraçaram a gente falaram vocês são uns vendidos mainstream mas a gente ama vocês e vocês vão ficar com a gente um tempo até acharem uma casa e lá fiquei um tempão até achar um canto pra viver da hora e essa fase da Dec eu acho que a Dec tinha lançado a Pixar se eu não me engano tinha já tinha um tempo mais de um ano mais de um ano mais ou menos paralelo com vocês ali acho que um pouco depois de vocês veio o Matanza acho que no mesmo tempo no mesmo tempo é e 10 Fiches Matanza e acho que o Muqueca também acho que o Muqueca tá de novo na Dec hoje né Muqueca assinou bem depois com a Dec foi bem depois eu acho que o Muqueca agora tá com distribuição da Dec distribuição inclusive esse álbum é muito foda Olson o novo Olson as melhores bandas de hardcore do mundo Muqueca de Rato Boiada Suicida baita álbum esse álbum promete é e ó e só falando agora aproveitar que a gente falou do Muqueca nesse fim de semana tem o Missani Music Festival é sábado vocês vão estar em Curitiba com o Muqueca com o Muqueca que a gente lembra daquele tempo eu ia te falar eu falei pra você da Dec mas um pouquinho antes que eu ia te falar é uma coisa sobre a cena dos anos 90 como vocês estavam começando ali no Sirvas e tal e foi uma explosão né de hardcore assim nacional que você via bandas de tudo quanto era lugar cara tinha o Mussarela tinha o Gritana HC cara eu falei do Hangar que eu acho o próprio CPM 22 que acho que inaugurou o Hangar você tem contato com vocês dessa galera dessas outras bandas dos caras das antigas mais afastado mas tem de todos já gravei com o Rodrigo Coala o Heitin o Phil tá lá no CPM agora mas aquele começo de anos 2000 foi demais era explosivo existia uma decadência das gravadoras grandes e a gente achava que as gravadoras grandes iam sumir os independentes iam se tornar os donos da parada toda e era muito variado como a gente vinha do Espírito Santo e a gente não entendia segmentações aqui no Espírito Santo era metal punk surf e skate acabou não era tão segmentado quanto aqui quando a gente chegou aqui a gente foi vendo um monte de subdivisões independente indie pop e a gente foi entendendo mas naquela época tocava-se tudo muito assim né tinha tudo muito assim não era não era uma crise acho que que casou com a posse do Lula em 2001 2000 e as coisas teriam dado uma melhorada economicamente e tudo mais então era muito tudo eu lembro que de 2000 a 2002 o Dead Fish independente em 2001 acho que eu fiz mais 115 shows vivemos vivemos na estrada durante um dois anos o Afazia a gente tocou pra caralho e a gente tocava com todo mundo todo mundo a gente não era uma banda tão nichada tão hardcore melódico ou tão emo ou tão grind onde posso skate skate ia tocar na Poço em Caça Pava ah vamos tocar no Bar do Meio em Curitiba tocava no Bar do Meio com banda de Rockabilly vinha pra São Paulo tocava com banda de grind era meio isso sim o nosso sentimento era esse existiam os nisso e a gente conseguia chegar eu acho que o Muqueca também conseguiu fazer muito isso acho que por causa da realidade que a gente vivia lá como a cena era escassa e não segmentada acho que a gente se permitia transitar experimentar tudo experimentar tudo experimentar tudo e hoje como é que tá a forma hoje o Marcão tá desde 2009 né desde 2009 sim ou seja de 2009 a 2022 dá calma aí 13 13 anos 13 13 anos cara e 13 anos mas a formação hoje hoje vocês voltaram a ser um quarteto né já tem dois anos faz tempo já que a gente dois ou três anos desde 2019 não desde o Vitória desde que o Fio saiu ah tá ah não sim mas é que numa eu falei assim eu quis dizer que vocês voltaram a ser um quarteto porque teve uma fase que vocês estavam como um trio né as fotos eram um trio essa dúvida que a galera tinha não as fotos eram um trio mas o Igor Surumaki moderno já tocava já tava tocando é porque ele não tava a gente não sabia o que ia fazer o Aliane tinha saído muito recentemente a gente não sabia muito o que fazer o Aliane é parceiraço desde o começo o Aliane ele entrou depois que a banda terminou a primeira vez em 96 tá e aí saiu meu irmão que foi baixista saiu o Gustavo Buteri que é irmão do Marcelo Buteri e a gente foi botando outras pessoas e aí chegou o Negão eu te perguntei isso porque muita gente perguntou pra mim nossa mas o Dead Fitch agora foi por causa das fotos eram só as fotos nunca soube tocar porra nenhuma ia ser só guitarra bateria e vocal ia ficar até interessante o Igor que você falou é do Cueio Limão né é ele é do Cueio Limão outra banda que eu adorava e do Sugar Cueio Limão adorava demais cara quem matou o Bozo aquela música tocou demais é prego prego do skate é legal pra caralho é legal pra caralho você lembrou do a gente falou do Aliande sabe o que eu lembro de uma matéria eu não sei se foi no Hangara ou foi em outro lugar do Caco Barcelos ah completamente sim e eu lembro que da história dos ouvidos dos ouvidos e aí pegaram bem ele pra falar disso e tal e nessa fase acho que não sei 2005 2006 por aí uma outra coisa que eu lembro de vocês é você no Alto As Horas você tava com o pé quebrado não tava? essa foi a brecha do ano porque a gente foi tocar na Globo eu acho que eu pessoalmente sempre fui o mais incomodadinho chatinho punk e nesse dia quem quiser vir eu não cumprimento o Sérgio Grossman porque eu tava tão atormentado não foi antipatia eu não cumprimento o cara foi de uma grosseria gigante e eu tava com o pé quebrado tinha quebrado num show do Hangar caraca umas semanas antes e a gente tocou com Bad Religion num show do 89 em Pennywise e eu toquei com o pé quebrado não é, B? esse show foi antológico foi histórico 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 porra vocês Pennywise Bad Religion mas é essa do Alto As Horas é interessante e essa matéria do Caco Barcelos acho que tinha começado a surgir o YouTube era o comecinho do YouTube bem no começo e aí a gente ficava vendo aquela aquele quadro do Mussum bachareis engenheiro que tinha o Tio Macalé e o Mussum e aí o Caco Barcelos quem quiser conferir dá uma olhada lá no YouTube o Caco Barcelos mas esse material que vocês compram é importado? e aí eu mando a fala do Tio Macalé completamente e aí o Caco Barcelos ri mas deixa a matéria rolar tá ligado? ele não aparece mas ele dá risada na hora porra que da hora Rodrigo a gente vai entrar aqui na Consolado do Rock agora uma parceira nossa sim Rodrigo agora sim aqui na Consolado que vocês até já fizeram camiseta aqui já fizemos bom tempo as minhas do Rato são todas da Consolado essa aqui foi minha primeira camisa do Rato de Porão e lá em Vitória era mais complicado de conseguir a narcofobia foi o disco essa aqui foi minha primeiríssima acho que eu tenho foto com sei lá com 16 anos com essa camisa foi o disco que rodou bastante lá sim a narcofobia é demais e isso aqui é um clássico cara demais esse 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 essa estampa é um clássico cara essa banda eu queria falar essa aqui é do Vaguinho e ele fez a capa do Vitória é uma das mais novas do Rato é uma das últimas das últimas essa é demais essa eu tenho também tem um pouco todas todas símbolo classicão tal essa aqui essa banda aqui vocês tocam muito com ela cara muito é legal isso é demais tem gente que não curte muito a ideia mas é demais porque eu tenho um amigo que curte eu gosto mais de Death Fitch eu adoro a banda eu adoro os caras eu acho os caras os caras mais atitudes do metal do mundo demais já viajamos junto e é aprendizado eu lembro que a gente ficava de canto olhando os caras fazendo tudo fazendo acontecer do jeito deles são muito punks cara eu tava num bem ontológico que foi no 2015 aniversário de São Paulo você vai lembrar sim claro que sim na Zona Norte muito lotado lá perto de Santana cheio num palco no meio da avenida no meio da avenida Death Fitch Crizo esse daí foi sensacional a primeira vez que a gente tocou a gente tocou com eles em Volta Redonda caraca em Volta Redonda em Volta Redonda e aí eu lembro que o Marcão tava acabando de entrar pra banda e o Marcão foi a gente tava ouvindo até o último álbum deles que é mais umas coisas de trash né e aí o Marcão falou esse álbum aí você vai gostar mais porque tem esses trash aí que você ouve é da hora e a gente tocou em Volta Redonda e eu lembro da gente chegando e os caras assim sentados no camarim assim e a gente falou e aí eles e aí como que vocês estão meu mega mega receptivos mega educados e meu moem né chega lá na hora do ao vivo e os caras moem caraca a gente já viajou junto já fez turnê junto no Brasil caraca já ficamos tem uma coisa engraçada sobre as crises que a gente ficou em João Pessoa na Paraíba numa numa pousada num dia três dias de chuva assim caraca a gente ficou preso dentro de uma pousada acho que era a gente o clínio o molho negro acho que tinha um surra e a gente ficou e eu não vou esquecer nunca desses dias assim né que louco a gente trocando ideia e todo mundo tentando ir pra praia só que tava chovendo que louco é bem legal isso aqui você curte também? sim cara sim então Antrax todas essas paradas aí foi quando o metal começou a se aproximar muito do que a gente fazia de punk estética skate punk assim o Ataca do Aquila Beast caraca que era como tinha uma música com o Bob Kenny né eu lembro que isso foi uma quebra de paradigmas assim porque era o rap lá o metal aqui o punk aqui o Antrax fez a Bring the Noise né sim aliás tocou a gente na época tocou muito aqui aqui no Brasil não só na rádio mas também porque tinha um joguinho Tony Hawk que tinha Bring the Noise caramba Tony Hawk 2 se eu não me engano é eu comecei a jogar o Tony Hawk demais e aí Rodrigo escolheu sua sua camiseta a do Ratos é sacanagem eu escolhi a décima do Ratos tá vendo a décima eu quero levar do álbum novo do Crisium vou levar do Crisium aliás Alex Moisés todo mundo aí queremos o Crisium aqui no programa também obrigado rapaz valeu bora lá pra mais uma loja Rodrigo essa loja tá um puta frio nesse jeito que a gente tá gravando é sério tá muito frio tá vento frio do caralho acho que essa onda essa parte aí que a gente falou do Hardcore dos fins dos anos 90 começo dos 2000 essa loja aqui eu acredito que passou muito aqui o Renato e a Strondo foram os primeiros a primeira loja que chegava e falava assim pode me trazer sem CDs caraca foram eles foi o Renato e a Strondo a gente depois tocou em festivais da Strondo Strondo Fest a Strondo era tipo meio que a parede a parede era duas, três é e eu lembro da gente ficar o dia inteiro aqui gralhando porque a gente não tinha onde ficar né ficava aqui a gente encostava aqui às vezes meu a gente descolava uma grana de almoço tinha um self-service no subsolo de uma loja de departamento aqui a gente descia e depois voltava pra cá pra ouvir som que louco ninguém tinha MP3 ninguém tinha a gente tinha um Walkman e um CD Player era limitado aqui a gente tinha tudo a gente chegava o Renatinho abre esse disco aqui pra gente a gente gralhava muito ele que da hora que da hora mas como a gente chegava com um monte dele abre uns dois CDs aí pra vocês ouvirem pra ver qual é não sei o que e aí a gente ouvia tudo que a gente queria ouvir era dentro da Strondo que louco Strondo muita história na galeria mas bora lá a gente vai passar em uma última loja agora só pra gente finalizar nosso programa só que eu ia te perguntar Rodrigo como é que começou o seu lance com o veganismo eu sou vegetariano desde antes eu fundar a banda a banda é de 91 e eu em 90 eu passei mal com a feijada da minha avó e eu amava eu era carnívoro no nível máximo e eu já tava começando a ler zines a fazer troca de zines a entender de vegetarianismo de ecologia e tudo mais e eu me tornei vegetariano tá de 91 a 94 eu não sabia o que era veganismo ou nada mas aí eu comecei a colar nas verduradas aqui que tinha muitas né é a gente começou a colar nas verduradas daqui e começar a ver entender sobre o veganismo que pra gente lá no Espírito Santo era tudo muito chegava um certo delay aquilo que eu te falei não tinha mp3 não tinha whatsapp nem nada a internet era discada então pra gente chegar na informação levava um tempo e eu flertei com o veganismo acho que durante 20 anos de 90 a 98 eu falava ser vegetariano é ok continuar comendo derivados e é isso mas eu comecei a refletar com o veganismo desde então o Gabriel Pornô com o André Vellandi todos os caras que eram da vida Juninho Juninho do Rato a minha primeira tentativa de veganismo foi o Juninho que me incentivou muito caraca que legal e aí eu já tava aqui em São Paulo já vivia aqui em São Paulo era dois mil e a trabalhou em restaurantes aqui né trabalhei num restaurante vegan chamado Vegas do Teté que fundou o restaurante do André e do Gabriel que era numa galeria na rua Augusta ali acho que essa galeria nem existe mais e eu cheguei a trabalhar lá as pessoas achavam que eu era o dono mas não eu era só o peão que lavava copo e picava eu te falei isso porque eu já fui lá e já fui lá e o pessoal falava esse aqui é o restaurante do Rodrigo do Dead Fish a gente achava que você era o dono caraca tinha que trampar e era trampar duro o André Vellandi o Gabriel e o Teté mas na banda na banda hoje você é o único vegano ou não? sou o único vegano e tem o nosso rode de cordas o Igor que é vegan também também é mais novo que eu bem mais novo que eu mas voltando no veganismo eu tentei em 90 eu tentei em 2005 quando eu tava lá no impróprio e não rolou porque eu ia pra estrada e comia pão de queijo e tinha que me virar e tudo mais o veganismo era muito mais complicado se você pegar alguém vegan foi entrevistar pergunta como é que era ser vegan em 91 8, 7 no Brasil enfim aí eu tentei aí uma vez eu morava no apartamento térreo na Consolação eu lembro do Juninho me ensinando cara você pode cozinhar isso aqui isso aqui e aí eu chamei ele pra um almoço depois eu falei pô o cara começou eu tô vegan há 3 semanas vou chamar o cara pra comer comigo aí eu fiz uma faropa com uma margarina ele falou isso é um cuzão mesmo isso aí isso não é vegan seu idiota e aí eu desencanei de novo e aí quando eu descobri que ia ser pai em 2015 2015 eu falei cara é um bom momento e aí quando eu descobri que eu ia ter uma menina uma filha que eu queria muito ter uma filha eu resolvi falar cara a partir do momento que eu descobri que a minha filha era minha filha num ultrassom eu falei sou vegan já era e me tornei vegan em 2015 e desde então sou vegan que da hora que da hora e acho que é um obrigado por ter me lembrado e aí falando de paternidade meus amigos dos selos do Brasil inteiro a Estopim e tudo mais e a a Revelia lançaram essa coletânea de textos de pais punks da hora paternagem punk eu tenho muito orgulho de ter escrito um dos textos eu acho um livro explosivo mentalmente que louco porque é é é uma visão muito diferente de paternidade no momento que a gente vive inclusive de de questionamentos do ocidente sobre patriarcaso sobre homens acho essencial todo mundo dar uma lida que louco e são textos muito diversos porque são textos de gente que mora na Bahia textos de gente que mora em Curitiba textos de gente que mora no Espírito Santo em São Paulo são visões de paternagem muito interessantes recomendo tem o lance do Pennywise também né eu fiz ele fez uma falando da vida dele de five punk também foi quem fez o prefácio fui eu em português fui eu caralho que louco eu fiz esse prefácio caraca nem sabia que da hora que da hora que da hora porra Rodrigo pra gente finalizar nosso programa a gente vai entrar agora aqui na Moche e aí por favor uma parceira nossa aí do nosso programa tudo bem aquela garota ali você já conhece já na verdade tudo bem você já conhece prazer meu todo meu obrigado e pô pra gente finalizar esse programa que foi da hora pra caralho trocar toda essa ideia com você e a Moche vai te presentear é mesmo obrigado nem aniversário nem aniversário legal demais posso abrir? é falta de educação? não tem mágica mais eu vou sair usando essa aqui caiu bem hoje eu vou sair usando essa aqui caiu bem nesse film ó aí acho que você gosta da pedido uma mensagem da Moche aí cara e sempre com a temática hardcore aí com a temática metal na galeria aceitar o mal sem post-testar é cooperar com ele a gente até comentou a gente falou essa daí acho que o Rodrigo vai gostar putz obrigado Rodrigo Dead Fish você tem noção quantos shows vocês estão fazendo por mês? cara passa de seis passa de seis por mês eu não vou reclamar nunca mais que eu tô cansado que eu não tô dormindo que bom de jeito nenhum todos os formas né cada local dessa cidade tem uma especificidade né no casebre é de um jeito no hangar é de outro galera a Moche aqui no segundo andar tem também o e-commerce da Moche procura aí também ó galera vem pra cá que se vocês não vir vocês estão perdendo muita coisa certo Sueli? a gente tá lá na internet com www.mochehistory.com.br acessa lá valeu valeu Rodrigo obrigado de coração vou me resgatar essa quantidade de memórias sensacionais que eu te falei um menino que com 16 anos pirou numa fazia e daí pra frente virou fã do Deathfish pra mim foi sensacional o dia de hoje muito obrigado mesmo de coração cara valeu obrigado demais mais um Olha na Galeria zero e aí um o Obrigado.